Eu vou cantar, né? Ó, Deus abençoe vocês, hein? Deus abençoe vocês, hein? Ó, a família é linda, ó. Deus abençoe, pia. Ó aí. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Nossa família que Deus abençoe. É nóis. É assim, né, pia? Ó. Vou cantar um sanguíneo pra vocês assim, ó. Assim. Eu vou cantar muito. Vai, dança aí, dança aí. Eu tô sem vergonha. 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 Eu tô sem vergonha.